O Messi está fazendo muitos gols desde que chegou aos Estados Unidos e uma coisa que muitos perceberam foram as comemorações do argentino, onde ele está imitando os heróis de Amável. Ele já imitou o Thor, o Pantera Negra e mais recentemente o Homem-Aranha. Vamos conferir todas as comemorações no vídeo de hoje. Já deixa o like aqui embaixo e vamos nessa. Amém. Amém.